Esse projeto, na realidade, nós participamos como uma das empresas colaboradoras numa chamada pública da FINEP, FUNTEL, específica para esse projeto, que a USP, o LSTEC da USP é quem está desenvolvendo. Como um parceiro, como colaborador do projeto, uma das nossas funções é exatamente levar essa inovação para o mercado, dar a ela o formato adequado para explorar isso comercialmente no mercado. Trata-se de uma oportunidade muito interessante, porque o futuro da televisão passa pelo IP, passa pela IPTV, nós vemos muitas soluções concorrentes no mercado internacional, principalmente com essa proposta, e a ideia de ter, construir uma solução brasileira, baseada em uma, aderente a uma norma do ITUT, baseada no mid-red, no padrão de mid-red NCL, a gente viu como uma excelente oportunidade para entrar numa área que tem possibilidade, potencial de mercado internacional, mas ao mesmo tempo suportado por uma tecnologia criada no Brasil, especificada no Brasil, mas com abrangência internacional. Então, nós vemos isso realmente como uma evolução do trabalho que a empresa já vem fazendo desde 2007, quando ela se engajou com a parte de software da TV digital, e com interatividade, etc. Então, nós naturalmente vimos isso como uma evolução e como uma grande oportunidade, razão pela qual nós entramos em parceria com o LSTEC nessa chamada pública. Vocês já tinham procurado um projeto semelhante em outra parte do mundo? Sim, nós estávamos fazendo prospecções, nós encontramos coisas similares, soluções similares na China, em outros países, mas principalmente na China, mas sempre ficava faltando, talvez, aquele jeito brasileiro de fazer, que é bem mais interessante. Então, eu diria que com esse projeto da USP, a gente se identificou bem mais e abriu mais possibilidades de explorar cenários IPTV com conteúdos nacionais também. Qual a expectativa de vocês para colocar esse projeto em ponto de partida comercial, para ele ser vendido mesmo para o grande público? Então, uma das oportunidades que nós vemos é explorar esse tipo de plataforma para o setor de hotelaria, por exemplo. A gente está aí diante de grandes eventos, como a Copa, as Olimpíadas, e nós pesquisamos, principalmente lá fora, é comum encontrar nos hotéis sistemas de IPTVs, com vídeo on demand, onde os hóspedes vão lá e escolhem o que querem assistir, e, às vezes, até possibilita serviços do hotel, como você fazer check-out, ou ver o extrato parcial de conta. Então, uma das formatações que a gente está fazendo desse produto é para esse mercado de hotéis, ou talvez de hospitais também, que tem uma parte de hotelaria por trás. E você já tem alguma conversa adiantada com algum representante dessa área de hotelaria? Nesse momento, a gente está buscando o parceiro de hardware. A gente está conversando com fabricantes de caixinhas para encontrar o parceiro ou os parceiros que topem fazer o porte dessa solução e dos aplicativos, não só do Mida, mas dos aplicativos também, da solução completa. Então, esse é um momento de prospecção do parceiro, fabricante de hardware, para, em seguida, em paralelo, a gente está fazendo pesquisa de mercado, junto a esses setores, por onde a gente quer começar a trabalhar, mas para, em seguida, começar um trabalho comercial, realmente, junto aos clientes finais. E a expectativa, qual é a sua expectativa de que esse serviço chegue aos clientes finais? Chegaria em quanto tempo? No máximo, a gente está falando de mais seis meses, no máximo um ano, para ter um produto finalizado e inserido no mercado.